A situação está cada vez mais feia para o presidente Jair Bolsonaro e o impeachment fica cada vez mais próximo. E eu digo isso por duas razões. A primeira razão é a briga com o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro resolveu subir o tom depois que se tornou investigado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Diz que pode atuar fora das quatro linhas da Constituição, diz que vai dar um ultimato ali nas ruas contra o Barroso e aí divulgou a notícia falsa de que ele teria prova de fraude nas eleições por causa de uma invasão no sistema do TSE de 2018 que, aliás, não teve invasão no sistema da urna. Ele quer confundir o seu gado, né, confundindo as duas coisas. Uma coisa é o sistema interno do TSE, outra coisa é o sistema da urna. Que, aliás, vale ressaltar, o código fonte da urna, ele sequer roda, né, a urna sequer funciona se houver qualquer tipo de modificação, né. Uma trava justamente pra evitar manipulação. Mas, de todo modo, o que acontece é o seguinte. Bolsonaro tá subindo o tom contra o Supremo justamente no momento que tá mais frágil juridicamente falando, né. As ações judiciais estão avançando contra ele, tá cada vez mais próximo de responder uma denúncia. E aí, na denúncia, não interessa se o presidente da Câmara quer ou não quer pautar, né. Em denúncia, vamos lembrar, a gente teve duas no governo Temer. A Câmara dos Deputados é obrigada a pautar, é obrigada a fazer a votação e daí é pressão popular. É virar voto a voto pra que os deputados, né, se posicionem pela queda do presidente da república. Pela abertura da investigação, pra que ele se torne réu. E aí, se tornando réu, réu não pode estar na linha sucessória, ele é imediatamente afastado do cargo enquanto responde, né, o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tá com uma frente aí muito poderosa pra, de fato, finalmente chegar no impeachment do Bolsonaro. A manifestação do dia 12 de setembro, quando a gente marcou, não sabíamos disso, mas a gente sabia que tinha fatores ali que aconteceriam ao longo das semanas e que poderiam catalisar o impeachment. E é justamente isso que tá acontecendo cada vez mais, né. Não só a CPI da pandemia se aproximando cada vez mais de documentos que ligam o Bolsonaro ao escândalo de corrupção na aquisição de vacinas, como agora o Supremo, né, e o TSE reagindo de maneira firme, como devem reagir contra essa propaganda antidemocrática, contra essa descredibilização das eleições que o Bolsonaro tenda a promover. E um outro ponto fundamental também pra que o impeachment aconteça, tá começando a ter um desembarque do centrão, né. Boa parte dos partidos, dos parlamentares, estão vendo que não vão ter futuro nesse governo, que nas eleições que vem o Bolsonaro vai perder, que não tem a menor chance de vencer essas eleições e já estão começando a pular fora do barco. Inclusive na manifestação do MBL, 12 de setembro, nós estamos convidando parlamentares, né, parlamentares de todos os aspectos ideológicos, a gente vai precisar do voto de todo mundo, pra estar presente, pra dar força, principalmente pra esses mais ao centro que estão se posicionando agora pelo impeachment do Bolsonaro. Então, o caldo tá engrossando. E a gente vai falar sobre isso logo depois que você já deixar aquela distribuição de emenda via transferência especial do Ministério da Economia direto pro seu prefeito preferido, no botão de se inscrever no canal, né, também no sininho pra você receber as notificações. Não se esquecer também, né, do Pix da manifestação, você quer ajudar, quer se engajar. A importância da manifestação cresce a cada dia. A possibilidade de a gente fazer uma mudança histórica, de a gente mudar completamente os rumos, não só das eleições, que com o Bolsonaro caindo, deixam de ser Bolsonaro contra Lula, Bolsonaro fica fora do jogo e o Lula fica muito enfraquecido, mas também mudar, né, o futuro do país de maneira imediata, né, ou que estrago que o Bolsonaro ainda pode causar com um ano no poder. O Bolsonaro já abriu, escancarou o governo num saudão de cargos e de emendas. Cada dia que passa, são mais alguns milhões que saem do bolso do pagador de impostos, que saem do trabalhador brasileiro pra ir pagar os acordos do Bolsonaro. Justamente por isso a gente precisa ter uma ação tão incisiva pra derrubá-lo o mais rápido possível. E por isso a gente precisa catalisar a manifestação do dia 12 de setembro, mostrar, divulgar pro máximo de pessoas possível. É a partir do momento que o deputado do Centrão começa a ser cobrado na rua, que o negócio começa a pegar. Foi assim com o impeachment da Dilma? Foi assim com o impeachment do Collor? Vai ser assim com o impeachment do Bolsonaro? Ele mesmo tá cavando a própria cova, as ações vão avançar contra ele, o Centrão vai desembarcar, e a velocidade desse desembarque depende de você. Depende da sua presença na manifestação do dia 12 de setembro, do quanto você vai divulgar pros seus amigos, do quanto você vai compartilhar o conteúdo. Agora você já tem os elementos pra saber que a decisão histórica de manter o Bolsonaro no poder ou não é sua. Você tem o poder de ir se engajando, estando presente, tem muita gente dando sangue. E mais uma vez sempre lembro, né, desses sujeitos muito valentes que estão, né, nas faixas, que estão todo dia aí militando, ajudando a colar cartazes por São Paulo inteira, pra gente divulgar a manifestação e fazer a maior manifestação contra o Bolsonaro da história. Olha, a gente precisa engrossar o caldo, a gente precisa mostrar o poder, a mobilização da rua. Já tá tendo liberação de, de realização de eventos, até dia 12 de setembro, 100% da população vai estar vacinada com a primeira dose, vai estar tranquilo pra gente tomar as ruas e lotar as ruas nessa primeira aglomeração depois da vacinação, que vai ser a maior de todas, vai ser contra o presidente da república, e depende única e exclusivamente da sua mobilização, do seu empenho, do quanto você acredita que vai melhorar a sua vida e o futuro do seu país, derrubar o presidente da república imediatamente, né, a popularidade dele já tá em queda, o Centrão já tá desembarcando, as ações tão avançando contra ele, os juros subindo ali no Banco Central também, o mercado financeiro tá começando já a ficar puto com o Bolsonaro, Paulo Guedes mandando aumento de imposto, tudo, o clima de final de festa, tudo muito parecido com o final do governo Dilma, inflação avançando ali, preço dos alimentos tá lá 18%, muito parecido com o que a gente tinha no governo Dilma também, então cada vez mais as camadas mais pobres sentindo o custo do governo Bolsonaro, é agora é a hora da gente fazer essa mobilização, agora, e a gente tem tempo, a gente tem um mês ainda de divulgação, de trabalho, pra que as pessoas saibam, pra que as pessoas se engajem na manifestação, e pra isso a gente precisa da sua ajuda, da sua divulgação, agora é o momento de derrubar o Bolsonaro, e todos vocês agora já sabem que tem o poder de fazer essa mudança. Tchau, tchau.